Olá amigos, Vitor Souza, repórter e editor do CNT, canal Notícias de Teutônia. Amigos, eu anunciei outro dia a sessão em off, onde eu vou contar os bastidores das notícias, algumas coisas que podem ser contadas, principalmente coisas engraçadas ou maneiras curiosas de como a gente chegou até a notícia. Também alguns micos que acontecem durante uma cobertura. Mas, para começar isso, eu preciso voltar 45 anos no tempo para contar essa história, para começar o em off, eu preciso voltar 45 anos no tempo. Exatamente. Quando eu saía às ruas da cidade de Montenegro, com minha mãe, caminhando pelas ruas centrais da cidade, de mãos dadas com a minha mãe, Ana Maria, hoje já não está mais entre nós, mas ela ia lembrar com muita alegria esse momento que rendeu durante muito tempo boas risadas em família. Quando eu avistava uma dupla de Pedro Paulo, como era o chamado de forma carinhosa, os PMs na década de 70, década de 80. No meu caso, a década de 70, em 73, 1973. Por que Pedro Paulo? Porque duplas de PMs caminhavam pelas ruas das cidades, no centro, nos bairros, o policiamento era muito mais ostensivo do que hoje em dia. Onde se teve uma diminuição em número de PMs dentro das corporações, dentro dos batalhões. Mas o que acontecia? Eu e minha mãe caminhando, como eu já comentei, pelas ruas da cidade, e eu avistava um PM. E ao chegar perto, eu fazia minha mãe morrer de vergonha. Por quê? Porque eu me agarrava às calças do PM, puxava a calça do PM, aí ele se inclinava, olhava na minha direção, e eu olhando para cima, lá para o PM, perguntava para ele, Bang, bang, tem fofoca? Bang, bang, tem fofoca. Assim se iniciou a minha carreira jornalística. Foi naquele momento. Com três anos de idade, eu não podia enxergar um PM na rua, que eu queria saber se tinha fofoca, se tinha acontecido alguma coisa, se tinha ocorrência. Claro, isso aí eu devo ter escutado dentro de casa, certo? Se eu ouvia falar muito de ocorrências policiais, não sei. De certo, a família escutava rádio e daí dava as notícias policiais. Não sei de que forma, isso eu não tenho recordação, não tenho como saber. Mas aos três anos de idade, ao avistar um PM, me grudava nas calças deles e perguntava. Bang, bang, tem fofoca. 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 Bang, tem foca. Obrigado.